Uma excelente decisão da Justiça Trabalhista em Santa Catarina permitiu que um posto específico lá trabalhe sem frentista. Olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida por Matheus Oliveira, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa impressionante isso. Aqui no Brasil tem uma lei extremamente retrógrada que obriga ter frentista imposto de gasolina. E não tem lógica nenhuma essa lei. Hoje em dia, na maior parte do mundo, você abastece você mesmo o seu carro e não tem problema nenhum nisso. E é até melhor que você abastece com mais cuidado para evitar transbordar a gasolina ou para evitar também você se encher o tanto quanto você quiser. Uma coisa que sempre me irritou é aquele pessoal no poço que você manda encher o tanque e eles enchem até o talo. Não, é para encher o tanque, mas não que desligou o negócio. Desligou, não precisa encher até o talo porque está arriscado vazar, está arriscado ter problema. E as bombas modernas? Elas são seguras, é difícil você fazer alguma coisa errada, mesmo que você queira fazer alguma coisa errada. É difícil. Então, no final das contas, não tem porquê ter frentista imposto de gasolina. Ah, mas eu prefiro porque eu não quero ficar mexendo com a bomba, vai estragar meu esmalte das unhas. Mas, ok, o que a gente está querendo aqui não é proibir frentistas imposto. O que a gente quer é liberdade. O posto pode ter frentista e pode não ter frentista. Você escolhe o posto. Se você faz questão de um frentista, você vai no posto que tem frentista. Se você não faz questão, você vai no posto que não tem frentista. E pronto. Cada um escolhe o que fazer. E a decisão do juiz foi exatamente nesse sentido. Olha só. Existe uma lei brasileira, lei 9.956, que proíbe o funcionamento de bombas operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis. E, de fato, tem essa lei. E eu lembro dessa época. O que aconteceu em 2000, quando teve isso daqui? Começou a haver realmente um monte de posto tirando o frentista e fazendo autoabastecimento. Era ótimo. O preço da gasolina caía sensivelmente. Esses postos eram muito mais baratos que os postos que tinham frentista. Aí o pessoal arrumou uma confusão que, ah, não, mas vai desempregar o frentista e não sei o que lá. E essa é a lógica mais absurda que existe no universo inteiro. Olha só. Você não cria obrigação, não cria regulamentação pra forçar alguém a ficar empregado. Isso é barrar a inovação, é barrar o progresso. Imagina se botasse uma lei proibindo energia elétrica pra evitar desempregar o pessoal que fabrica vela. Você sabe que isso foi uma coisa que aconteceu de verdade. Na época, lá na Inglaterra, quando começou a surgir a luz elétrica, o pessoal que fabricava vela reclamou. Não, tem que proibir isso daí. Esse negócio de luz elétrica é ruim. Imagina esse tipo de coisa. Não pode fazer isso. Ah, uma lei proibindo o computador porque senão vai desempregar os datilógrafos, né? Pô, caramba, que chato esse negócio. Não pode, esquece isso. Eu sei, é ruim. Eu entendo que a pessoa que trabalha como frentista ficar desempregada não é uma coisa boa. Mas olha só, você vai estar sempre com a oportunidade de direcionar o seu trabalho pra alguma coisa mais produtiva. No momento que não há necessidade do seu trabalho, chega a ser meio humilhante a pessoa ficar trabalhando ali sem, na verdade, ser necessário, né? Então, uma outra coisa absurda que tinha até pouco tempo aqui no Rio de Janeiro é a sensorista pra elevador. Era obrigatório pra uma lei municipal aqui do Rio você ter a sensorista em elevadores comerciais no Rio de Janeiro. E aí você fica com aquela coisa a sensorista era uma profissão que era útil na época que elevador era guiado com manivela. Não sei se o pessoal hoje em dia nem deve ter visto isso existir. Eu cheguei a ver alguns elevadores que eram assim aqui no centro do Rio muito antigos provavelmente nem estão funcionando mais mas que você guiava tal elevador você ficava com manivela pra abrir e fechar e pra frente e pra trás e coisa e tal. Nessa época era bom ter um ascensorista alguém que conhecesse como é que lida com o elevador. Hoje em dia você entra no elevador você aperta um botão quem precisa de ascensorista vai apertar botão de alguma coisa? Ah, mas é bom ter um ascensorista porque vai ter alguém vigiando se as pessoas estão fazendo alguma coisa no elevador vai estar olhando de andar em andar pra ver se tem algum crime e coisa e tal. Não, olha só de novo eu não quero proibir ascensorista nos elevadores. Se o seu prédio você acha que vale a pena você ter um ascensorista só pra isso ok mas o absurdo é você ter uma lei obrigando todos os prédios a ter ascensorista hoje em dia não faz mais nem sentido hoje em dia a maior parte dos prédios essa lei do Rio acabou acho que ela foi derrubada na justiça mesmo a maior parte dos prédios aqui no Rio hoje em dia até usam aquele não vou dizer a maior parte mas uma grande parte usa aquele sistema automático que você digita o andar ele diz qual elevador que você deve ir coisa e tal ou seja não tem mais nenhum conceito de ascensorista nesse caso nem botão mais você tem que apertar você já informa antes do andar que você vai perde totalmente o sentido e foi a mesma coisa que falaram em 2000 quando começou a ter um monte de postos de gasolina sem frentista e ainda com preço mais barato aquela fila eu lembro eu abastecia num posto eu morava em Niterói na época eu abastecia num posto que ficava dentro do Carrefour ali da Niterói Manília que não tinha frentista parece que o posto ainda está funcionando hoje mas agora tem frentista por causa da lei na época não tinha frentista era bem mais barato que os outros postos da região e aí virou o sindicato dos frentistas reclamando e não sei o que lá e aí apareceu reportagem na Rede Globo não porque é um risco e não sei o que lá porque o motorista não sabe o que fazer cara se o motorista não sabe abastecer sozinho ele vai num posto que tem frentista não tem problema nenhum pode continuar tendo posto com frentista o que acontece lá nos Estados Unidos onde o frentista é opcional tem exatamente isso lá tem um monte de posto que você abastece sozinho mas também tem posto que tem frentista e pronto cada um usa o posto que quer não tem necessidade de você obrigar escolher pelo consumidor é ruim deixa o consumidor fazer a cabeça dele ele escolhe o que ele quer você não quer se mexer com bomba você não acha capacitado de abastecer o carro então beleza vai num posto com frentista ou se você acha que sim quer pegar um pouquinho mais barato porque não tenha dúvida o frentista ele tem um custo na estrutura do posto ele tem o salário dele ele tem alguma parcela de custo ali você acaba tendo mais barato apesar de que a diferença era centavos naquela época seria centavos hoje agora também no preço da gasolina mas ainda assim pra quem abastece muito pra quem anda muito de carro um centavozinho que você reduz no preço da gasolina acaba fazendo diferença no preço por litro então a decisão do juiz foi justamente que a lei que obriga que proíbe a prática que obriga a presença de frentista nos postos é incompatível com outras leis como por exemplo a liberdade econômica e da inovação tecnológica excelente é exatamente o que a gente está dizendo é uma besteira você ter uma lei que obriga as pessoas a fazer um negócio pra manter o emprego não essas pessoas isso está causando ineficiência econômica o trabalho dessa pessoa que hoje está trabalhando como frentista poderia ser melhor aproveitado em outra área deixa ela se capacitar e virar mecânico ou virar outra coisa ou fazer outra profissão qualquer sim eu sei que isso parece cruel pra quem está empregado o cara que está empregado hoje quer ficar quietinho no canto dele mas lembra a economia é o conjunto de todas as pessoas trabalhando se você está fazendo alguma coisa que não está agregando no final das contas para a sociedade você está atrapalhando você está sendo um sanguessuga é melhor mesmo procurar outro emprego a sentença ainda falou que olha só a questão do risco que isso foi uma coisa que foi levantada também em 2000 que é arriscado esse negócio da pessoa fazer as notas técnicas do Ministério das Minas e Energia demonstram que não está presente o fator de alto risco e que isso poderia inclusive caracterizar abuso de poder regulatório olha que coisa interessante eu gostei desse conceito de abuso de poder regulatório eu acho que isso aqui devia ser aplicado ao Estado como um todo acho que realmente tudo que o Estado faz é meio que abusivo é lógico que segundo a decisão no entanto a empresa deve sujeitar se eventual regulamentação sobre o alto serviço a ser estabelecida por órgãos competentes e coisa e tal e essa decisão dele ainda vai para o TRF da quarta região ou seja, ainda vai subir para ah, eu achei que isso aqui era trabalhista não, não é trabalhista não é na justiça comum vai para o TRF aqui e é lógico pode ser derrubada essa decisão dele mas eu torço para que não a decisão está corretíssima foi uma besteira deputados fazerem essa lei obrigando o frentista imposto de gasolina que ideia maluca é essa obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí Tchau.